Hoje eu tô gravando na loja 2 da Cristofolete Calçados, que fica aqui na Rua do Café, esquina com a Rua do Rosário. Este é o Júnior, tudo bem Júnior? Tudo bem! A loja 2 da Cristofolete Calçados, a loja 1 é na Benjamim e a loja 2 aqui na Paulista. Júnior, hoje eu vou começar com os meninos, porque eles também gostam, vocês também gostam de novidades, né? Com certeza, sempre novidade pro homem é bom. É, e olha que interessante esse sapatênis, ele tem um detalhe aqui, que é uma novidade que já pegou, né? Já pegou, ele é rápido e prático. Ele, ó, é um elástico, né? Não precisa, não tem aquele... Não precisa ficar amarrando, né? É, ó, é um elástico, colocou, pronto, ó. Já tá pronto, pode sair, né? Tem outras cores também? Tem outras cores dele, tem ele no bege, no preto, no vermelho. Olha, mais um sapatênis lindo também. Olha que graça esse detalhe aqui, né? E é couro mesmo, né? Ele é couro legítimo. Esse é couro, couro mesmo, bem bonito, confortável. Este modelo aqui também eu achei o máximo. É bem jovial, né? É, ó. Modelo pequeno de skate também. Skatista, né? Ó. Preço da Cristofolete Calçados é pra lá de especial. E o bom é que você vem, na sua numeração, você já escolhe aquele que você mais gosta, você já vê o preço, inclusive. E o preço é campeão imbatível aqui, né? É, sempre bom. É, a Cristofolete Calçados antes era Fran Calçados, que era em frente ao Pão de Açúcar Cidade Alta. Agora é Cristofolete Calçados em dois endereços, no centro e na Paulista. E aquela política de preços mesmo assim, imbatível. Olha, mais uma opção aqui no sapato mais social, né? Hum, bem bonito. Isso, todos os nossos sociais são couro. Couro, couro mesmo. Olha, tem até a carteira aqui combinando. Olha este modelo que bonito. Macio, confortável, do jeito que vocês gostam, né? Sim. Ó, olha este que lindo, ó. Esse de verniz agora tá tendo bastante formatura, né? Ah, e bem indicado pra formatura, né? Usar com smoke. É, chiquérrimo, chiquérrimo. Aí, nós separamos alguns modelos na coleção feminina, olha. Inclusive, uma carteira. Olha que linda essa carteira, gostei. Ó, uma rasteirinha, olha, no tom de prata, olha. Até com vestidinho social fica bonito. Se você jogar com shorts, também fica bonito. É, aqui, olha. Um tom dourado com vermelho. Eu achei, assim, a combinação perfeita. Depois, aqui, olha que show este espato. Este tá bonito, né? Olha, bem pepitou, né? Ele tem um detalhe aqui, olha, em strass. Bem, é assim que deu um ar glamuroso e é bem confortável também, porque é um salto mais confortável. Olha este modelo, que lindo, que diferente que tá, Júnior. Ele tá, ele tá bem em conta também. É, esse tá quanto? Ó, 50, é esse preço mesmo? Pode falar? 59,99. 59,99, olha. Muito legal. Tem este amarelo, olha que show. Gostei da combinação do amarelo com dourado. É novidade pra gente. Novidade, ó. Aqui com pedras. Olha, rasteirinha com... Bom, as pedrarias, elas continuam, assim, no auge mesmo da moda. Mais uma aqui, uma rasteirinha em pedraria, com calcanhar fechado, né? Se você preferir. E as bolsas da Cristofolete Calçados. Uma mais linda que a outra e essa tá campeoníssima. Campeão. Cristofolete Calçados, loja 2 da Paulista, aqui na Rua do Café. Quase esquina, praticamente esquina com a Rua do Rosário, aqui perto da Paulistinha Cosméticos, né? Esquina que Paulistinha também, acho que... Chega lá, já dá pra ver a loja. É, e a loja 1, na Benjamim, quase esquina com a 15 de novembro. Acertei? Acertou, em frente a Pingo de Gente. Isso. Cristofolete Calçados, aqui tem muita variedade, tem a coleção infantil também. Um modelo mais graciosinho que o outro na Cristofolete Calçados.